Fala meus putos, aqui que eu tô falando com vocês, o SMzinho, bem-vindo a mais um vlog de um imundo azul, outro jeito de falar merda, o que é que tem pra hoje, eu estou extremamente irritado, extremamente puto, para um fucking caralho, cara, é um assunto que eu queria falar já há um bom tempo, que é acerca de telefonia, sei lá, de estar atendendo de telemarketing, de você ligar para você falar com alguém, você não consegue, sei lá, tem que falar com o robô, tem que fazer um puta de um processo foda para você tentar um atendimento. Eu, recentemente, eu adquiri um cartão de crédito do banco, eu não sou fã de falar mal de empresas e afins e tal, mas nesse caso, para a galera que é cliente do próprio banco, vai entender o que eu passei. Eu sou cliente do banco Santander e, recentemente, minha gente ligou, vai acabar para a gente atualizar seus cadastros, não sei o que lá, bora. Chegando lá, ela me ofereceu, cara, você quer fazer um cartão novo e tal? Eu digo, quero, quero fazer um cartão para pegar milhas aéreas, para ser feliz, porque vai que eu vá comprando aí, chego junto com as milhas e pá, beleza. Juntei as milhas e comprei uma passagem aérea, olha que foda. Olha que do caralho, olha que gameplay, negócio avançado, 2077. Nesse negócio eu fiz um cartão lá, bonitinho, a gente fez os procedimentos, beleza. Isso foi no dia, acho que dia 3 ou dia 4 desse mês e hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 10. Olha só, dia 10 eu estou gravando o vídeo já puto indignado com o cartão, beleza, tranquilo. Peguei o cartão, vamos lá, bota no Paypal. Coloquei o cartão no Paypal. Não faz compra, fiquei puto, dizendo que, geralmente quando eu faço algum, eu uso mais o Paypal, porque o Paypal é muito prático, você bota o seu cartão e por lá ele faz o intermédio de pagamento, isso é do caralho, você não precisa estar digitando a porra do seu cartão em canto nenhum, porque lá já está, bonito, prático, fácil e rápido, show, tranquilo. Aí fui pagar um sub para a galera da Twitch e não consegui, porque dizia que a moeda em questão não era válida, tinha que ser na moeda local, uma loucura do caralho. Olha que o cartão internacional, como o Melisa Aéreas, ele dá um ponto para cada compra em loja, para cada dólar gasto em loja física, dois pontos para cada dólar gasto em lojas virtuais e três pontos para cada dólar gasto em compras internacionais. Eu falei, caralho, o sub é em dólar, então quer dizer que eu vou ter mais pontos. Esse cartão foi feito para mim, puta que o pariu, uma coisa maravilhosa. Aí eu olhei para cima, olhei para o lado e falei, é esse que eu quero. Ela foi, botou o cartão para mim do caralho, fiz o cartão, show. Cheguei em casa, tentei e não consegui, não fiz nada. E aí tipo, eu uso o cartão no Nubank, que puta que pariu, puta de um cartão foda, prático, fácil, rápido, não tem frescura, nunca tive problema, nunca tive problema. Eu não sei porque eu sou burro o suficiente de chegar na porra de um momento e falar, caralho, eu quero um cartão do meu banco para pegar milhas aéreas. Foda-se. A porra do banco também tem um lance de milha aqui, sei lá, não sei porque eu ignorei isso, mas vamos voltar. Fiz a porra do cartão, isso aqui é só o brief da história para a gente chegar na questão do atendimento. Fica tranquilo. Fiz a porra do cartão, beleza, não consegui fazer nada, liguei. Eu fui, a minha ligação ela foi concluída, o meu serviço foi concluído em uma hora e cinco minutos. Eu passei uma hora e cinco minutos ouvindo uma música de fundo que parecia o tema do Juraxi Parque. Quem é que o Santa Déi liga para lá sabe. Eu me senti no mundo do Juraxi Parque, aquela música lá. Caralho, eu estava esperando um dinossauro aparecer, para ele, sei lá, para ele me matar, para ele me tirar desse sofrimento que era esperar um atendente falar comigo. Depois de um certo... Isso, o total foi em uma hora e pouco, beleza. Primeiros vinte e oito minutos, fui atendido. Aí um cara falou comigo, boa noite, bom dia Silvito, o que é que você deseja e tal? Eu disse, cara, eu desejo cancelar meu cartão. Ah, o meu setor não é de cancelamento. Vou te passar para o setor de cancelamento. Aí eu falei, pô, beleza. Mais um pouquinho de tempo aí, não ouvindo a música do Juraxi Parque, pá, naquela parada. Eu fiquei pensando, cara, como assim você liga para falar com o cara do banco ou você fala do cartão? Como é que o cara não tem autonomia ou instrução para fazer um cancelamento? Você precisa ter uma pessoa. É como se você tivesse um porteiro na porra de um telemarketing, velho. Já no baixo é você falar com o caralho de um robô. É o tempo inteiro, você chega, você espera o robô falar. Aí o robô dá a porra de um recado que você está pouco se fodendo, você não quer nem saber aquele recado. Ah, que não sei o quê. Tipo, isso vale para tudo. Eu falei, eu só especifiquei o banco para você estar dando. Não estou falando mal do banco em si. Estou falando mal da porra do cartão, foda-se. Mas em si do feeling, para você chegar no Ponte Cruz, no Ponte Cruz, para você chegar lá. Isso aqui é meu ódio, não é só ele. Eu só citei porque eu ainda vou chegar a alguns detalhes que clientes ainda entendem isso aqui. Você, tipo, sei lá, você já fala com o robô. O robô lhe dá um aviso, sei lá. Ah, estamos com um aviso novo. Foda-se, eu não quero saber, eu quero resolver minha vida. Se eu quiser saber essa porra de seu aviso, eu tenho que entrar na porra do site, caralho. Vai tomar no cu. Aí eu vou ter que ser coagido ao ouvir o robô falar durante pelo menos cinco minutos. Aí eu boto meus dados. Aí ele, vou chamar o atendente. Beleza, veja as opções, falo com o atendente. Massa pra caralho. Aí chega o cara e fala, ah, eu não consigo resolver. Eu vou passar para o setor de cancelamento. Tá, vamos aguardar. Setor de cancelamento. Chego lá, falo com a moça. Logicamente que em ligação alguma jamais destratei uma pessoa, é o trabalho dela. Então, não tem necessidade de eu destratar. Até porque ela não tem nada a ver com a minha raiva, não tem nada a ver com o meu problema. Se você é um cara que destrata atendentes de telemarketing, você é um pau no cu. Voltando. Aí ela falou comigo, aguarde o momento que o sistema tá lento. E beleza. E fica aí nesse negócio, aguarde, aguarde pra cá, aguarde pra lá. E o talento tá lento, aguarde, aguarde. Eu digo, não, beleza, eu quero cancelar, eu vou cancelar. O ódio é o que tá me motivando pra cancelar esta merda. Aí vamos lá. E era cada momento que ela falava, aguarde mais um momento que o sistema tá lento, senhor. Aí eu digo, tá bom. Aí aguardei. Aí a ligação vai ficar muda, senhor. Aí eu digo, perfeito, não tem problema. Desde que resolva meu problema, a gente pode acabar o mundo. Desde que resolva. Aí, um detalhe que eu esqueci de mencionar. Antes de você entrar em qualquer atendimento, por medida de segurança, você, a máquina, o robô, a era das máquinas está chegando. O robô, ele chega e fala, eu quero o seu ID Santander, pra você poder, pra gente poder lhe atender melhor. Ou seja, eu quero que você abra o seu aplicativo, entre numa abinha pra você pegar o código do canal de atendimento. Beleza, a gente faz isso. Agora, isso uma vez. Agora, eu tive que fazer essa porra quatro vezes, velho. Porque a porra da máquina não ficava com a porra do meu código. Eu não sei o que era. Ou sei lá, se a galera tem a vontade de fazer com que você desista do que você tá querendo. Era quando eu fui cancelar a internet, é quando eu vou cancelar cartão. Quando você vai cancelar qualquer produto em geral, é uma demora tão fodida que você fala, meu irmão, eu vou ter esse produto, eu vou ficar com esse produto, eu vou amar esse produto, porque eu não quero mais passar raiva, eu não quero mais perder meu tempo aqui. E é isso, e é isso. Cara, eu aguardo o senhor e a música do Jurassic Park rolando. E aguardo o senhor e... Aí depois, olá, aí chega a máquina, o de cara, a máquina chegou. Eu não sei nem o nome da máquina. Cada lugar tem, a máquina tem seu nome. Esse aqui é o foda. Eu acho que o Eduardo é o da Vivo. Eu não sei o do resto, eu só lembro que é o Eduardo. O Eduardo eu lembro, se é oi, se é Vivo. Mas é foda. Oi, eu sou o Eduardo. É como se fosse o Goku se apresentando. Aí chegando lá, aí chegou a máquina falando comigo lá, eu quero mais uma vez, eu quero que você, por segurança, me passe seu ID Santander. Eu digo, cara, de novo, aí beleza, eu passo o ID Santander. Aí, tipo, enquanto ela fala, você digita porque você não quer perder tempo falando com a porra da máquina. Jamais. Aí você minimiza a porra da ligação, vai pro aplicativo, decora o código, digita o código. Ah, faltou um código, faltou um número no seu código, mas isso é normal. Eu gostaria que você digitasse novamente, tipo, ela não é prática. Ela fala isso e depois ela quer conversar. É como se a máquina tivesse carente. Ela quer conversar com você. Então, enquanto ela tá querendo conversar, você vai digitar que é pra cortar o assunto. Cara, eu não quero me relacionar com a porra de uma máquina. Eu quero resolver, eu quero falar com gente. Eu quero que o cara resolva meu problema em coisa de cinco minutos. Caralho, eu sei que são muitas ligações que são caralho, mas puta que pariu. Uma hora e cinco minutos pra você cancelar a porra de um cartão que você tem raiva porque você não consegue fazer compra nessa merda. Pra que serve? Habilitei tudo, negócio de waya. Ah, não, senhor. É porque tem um negócio de segurança que você tem que criar um cartão. Gera um cartão virtual que ele, em tempos e tempos, vai ficar gerando um novo código de segurança. Eu digo, cara, mas eu não adianta pra mim o código de segurança. Eu quero praticidade. Eu só cumpro em sites confiáveis, sites que eu conheço. Eu não vou comprar, sei lá, Xing Ling Modas. Eu não vou comprar no Xing Ling Modas. Porra, eu só quero comprar. Eu só quero pagar o bagulho. Que o PayPal funcione. Que a desgraça da Twitch funcione. Que qualquer merda que eu compre funcione. Aí, beleza. Nisso a gente vai ficando pensando. A gente fica pensativo. Nesse momento de música de Jurassic Park. Você pensando em dinossauros, Steven Spielberg. E o ódio que vai consumindo você por dentro. E você falou, caralho, tudo isso eu perdi a minha manhã por conta da porra de um cartão. O que porra que eu tô fazendo da minha vida. Tá ligado? Aí você começa a se pensar. Por que eu aceitei isso? Por que eu quis milhas aéreas do meu banco? Por que eu tava tão feliz com o meu outro cartão? Por que eu fui fazer isso? Tá ligado? É como se eu tivesse me autoflagelando. É uma doideira. Essa palavra é foda. Então, cara, pense no... Eu tenho uma raiva de você ligar pra atendente, velho. Você ligar pra cancelar produto. Você fazer qualquer tipo de situação. Que você precise falar com uma máquina primeiro. A porra da máquina. Não deixa fácil as coisas. Não deixa simples. Eu quero simplicidade. Chegou aí uma máquina conversando bosta. Eu não quero ouvir conversa bosta da máquina. Eu quero resolver. Aí você tem que esperar esse filho de uma puta. Sei lá, era pra ter uma opção simples. Se você não quiser ouvir a máquina, digite zero pra ir pras opções. Porque eu não quero ouvir recado. Que nem eu falei antes. Eu não quero ouvir recado. Eu quero resolver. Aí você passa uma hora e cinco minutos pra cancelar um cartão. Eu lembro quando eu fui cancelar a minha internet. Que foi basicamente a mesma coisa. Eu tive vontade de desistir e falar. Eu vou manter. Eu vou manter isso. Porque, cara, eu não aguento mais ligar. E do nada, quando você tá quase resolvendo, a ligação cai. Você tem que refazer. Aí eu falo, caralho, o que é isso? Por quê? E você tem que ter a porra de um porteiro. Eu sou um porteiro eletrônico. Já não basta a máquina que você programou pra fazer o serviço do cara. O cara tem que atender e falar. Vou te passar pro setor responsável. Cara, deixa uma pessoa que resolve basicamente tudo. Financeiro. E o que ele tá fazendo ali? Eu não entendo. Eu falo por um cara leigo. Mas, porra, se o cara tá ali, olá, senhor Vitor. Vou passar você pro setor responsável. Aí tem mais tempo. Aí fala, pois é, eu sou um desocupado. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho um serviço pra fazer. Eu não tenho um folha de pagamento pra fazer. Eu não tenho adiantamento mensal pra fazer. Eu não tenho rescisão pra fazer. Eu só tenho um tempo pra mim pra cancelar meus produtos que eu adquiri. E eu não fiquei feliz. E é isso. Eu queria só encarecidamente que as coisas fossem simples, práticas, fáceis e rápidas. Eu sei que é muita gente, sei que são muitos clientes na porra das operadoras, nos bancos, nos caralhos que sejam. Mas, pelo menos, tire a opção da porra da máquina de você ouvir a conversa merda. Eu não quero ouvir dica de máquina. Eu não quero ouvir um recado gravado de, sei lá, de uma pessoa que... De um robô que se intitula é Eduardo. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero cancelar. Eu quero comprar um produto. Eu quero fazer qualquer merda. Eu quero pular de uma ponte enquanto eu ligo. Eu quero ver se quando eu chegar no chão eu consigo ser atendido e não vou conseguir. É só isso. Praticidade. É uma das coisas que me irrita no mundo. É isso. Falar com um robô. Falar com a porra de um robô pra cancelar a porra de um cartão. Pois é, cartão. Acharam que eu não ia cancelar, mas eu cancelei. Eu esperei 1 hora e 5 minutos pra esse momento. Eu acho que foi os melhores 1 hora e 5 minutos da minha vida. Porque eu resolvi um problema que tava fudendo ela. Eu só queria comprar as coisas e não consegui. E é isso. Eu acho que esse vídeo ficou obsoleto, mas foda-se. Eu queria... Essa indignação, ela vem de muito tempo. Que toda vez que eu ligo pra alguém, eu fico... Eu vou ter que gravar um vlog de Muda Azul. Eu tenho que externar o meu ódio. É. É isso. Eu espero que você... Agora eu tô mais calmo. Porque eu sei que eu cancelei. Eu sei que eu falei merda. Eu sei que eu botei tudo que tava de ruim pra fora. Agora eu sou um novo homem. Agora eu sou um cara feliz. Agora eu posso trabalhar e fazer minhas coisas. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Que ele valeu, que ele valeu abraço. 1 hora e 5 minutos pra cancelar a porra de um cartão. Porque a porra da máquina fudeu a gameplay. E a porra do porteiro eletrônico me repassou. É foda. É foda. É foda. Eu não sei se eu esqueci algum detalhe. Eu não sei se teve algum detalhe a mais. Eu acho que teve. Que quando a mulher botou em espera e eu falei com a máquina de novo. Eu fui pra outro atendente. É isso. Só isso que teve isso. Teve o porteiro, o atendente que cancela. Que não conseguiu cancelar. E depois o atendente que cancela. Que realmente conseguiu cancelar. Eu acho que ele tem as tapas. O porteiro, o pré-cancelamento e o cancelamento. É isso. Beleza. Show. Foi isso. A minha vida foi isso. Liguei, demorei. Porteiro, beleza. Máquina, show. Códigos pra caralho. Eu... É isso. Fui quase um hacker. Muitos códigos. Muitas informações. Muitas coisas. Foda-se. Pau no cu do mundo e pau no cu das máquinas. E é isso. Não tem sentido essa porra desse vídeo. Mas é isso, velho. Sei lá, velho. Tô ficando maluco. Vai tomar no cu. Tchau.